Vamos? Quem que vai passear hoje? Quem que tá de mochilinha nova? Olha que lindo, meu Deus do céu! Fala oi pro papai, vamos na sua cadeirinha, amor? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Hoje a gente é de Universal, estou muito ansiosa por esse parque Porque todo mundo diz que é o melhor de todos E... Você também tá feliz, meu amor? Já colocamos o nosso GPS aqui E agora temos internet! E aí eu conecto no Wi-Fi dele e fico usando a internet É muito legal isso! Não, gente, eu louco, a internet daqui é muito top! E olha só o que tem antes de entrar no parque Já tirei o tênis do Miguel Porque eu sei que ele vai querer pisar na água Pisa nesse aqui? Pisa! Molhou, deixa eu ver! Não foi nada, meu amor O que você fez? O que você fez? Entramos em um brinquedo aqui, não sei o que é, olha, tem que curar, poxa, vamos entrar lá, vem Guel, vem, tem água aqui, que legal, tem água, tem água, E aí, entramos na parte do Harry Potter, e aí essa daqui a gente pode entrar com o Miguel, e lá na fila eu vou osmarpar e depois eu vou, ui, quase que eu caio, e olha isso, ele tem 20 minutos de fila, 15? 15 minutos de fila, o parque tá bem tranquilo, e tudo faz barulho, tem até cachorro latindo aqui dentro, eu não assisti Harry Potter, então eu não entendo nada, você entende amor? Todo lugar tem bebedouro, ó, agora eles me passaram no outro lado, enquanto o Osmar foi, eu fico aqui com o Miguel, num lugarzinho, ó, separado, e aí a gente tá olhando todo mundo que passa, olha lá, o Miguel fica assim, uou, Jesus, tô com medo, o que soga e desce? E aí, o Miguel tá junto, gente, ele tá tão feliz, e aí agora eu tô com medo, é um simulador esse aqui, a gente entra dentro do Castelo, meu Deus, aquele quadro ali virou pra olhar pra mim, é, igual do Harry Potter, Hã? Olha lá, eles falam entre eles, é, Muito, 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 muito louco, parece que você tá dentro do filme assim, nossa, dá até um, tem uma hora que aparece as aranhas assim, aí ela gosta do negócio de você ver água na sua cara, Daí o dragão joga fogo, e vem aquele ar quente assim, a gente tá entrando no Jurax Park, amor, não quer tirar uma foto aqui, você que gosta? Paramos agora pra comer, pedimos um hambúrguer pros dois, e olha aqui que legal, tem um dinossaur, Esse aqui o filme do Jurax Park, aqui é o salão, escritório lá do Jurax Park, Eu nunca assisti o Jurax Park? Agora a gente vai tirar a foto com o dinossauro Ela estava com medo dele Parece de verdade Agora a gente entrou aqui em um brinquedo, o Osmar está nesse carrinho ali, só que a gente não sabia que era de água E eu tenho certeza que ele vai sair dali encharcado de água Aí a gente continua fazendo a troca, a gente entra no brinquedo, um vai e depois o outro vai Daí eles colocam a gente assim, num lugarzinho perto, que dá pra ver Então assim é bem melhor, nos parques da Disney a gente ficava do lado de fora, a gente não entrava na fila Um entrava, daí pegava um crachazinho, aí na hora que saia dava um papelzinho e aí entrava o outro na fila de novo O Miguel está assistindo o desenho ali da televisão, ó E olha lá o papai, se molhou todo Olha só que legal, tem uma máquina pra se secar Cinco horas mais Eu não olhei tanto assim pra me pagar pra você pagar Pelo menos tem a opção, né? Olha os dinossauros, Miguel Olha esse que lindo! Que lindo! Que lindo! É aqui, aqui ó Olha lá, olha lá Olha lá, comi uma batatinha Não! Não! Foi embora, Miguel Gente, olha isso! Que incrível! O Miguel ia adorar essa parte, mas ele acabou de dormir Olha aí Ai, olha ali, ele ia adorar Olha só Olha só E aí Olha só, você vai no número 4 E aí E aí Olha só E aí Criar reportagem O melhor parque de todos, não tem, não tem igual. Agora voltamos, não é pra baixo, amor. Na parte do Harry Potter, porque meu sobrinho... Acho que é lá, vladinha. Será? É, amor. Que é uma língua do Harry Potter. Deve ser aqui, amor. Estou em busca da orelha, da língua, não sei o que meu sobrinho quer. Ele viu no vídeo do Felipe Neto, do Lucas Neto, não sei o que. Eles compraram um monte de brinquedo aqui do Harry Potter. E aí estamos procurando. Não é, lá? Não. O parque já fechou. A gente nem conseguiu entrar. Ah, deve ser aqui, então. E agora? Não, aqui é só camiseta. Será que é pra lá? O que é esse pequeno aqui? Miguel. Miguel? Ah, eu acho que é... Não tem, a língua. Ele quer uma língua e uma orelha. E agora? Não tem língua. Ele deve ter comprado em outro lugar aqui do parque, não é possível. E o bicho mexe assim. Ui, que medo. Não quer mexer, não. Olha lá. Bicho Maria, tá bravão. Vamos embora. Ai, que legal. Ela mexe com a mão, ó. Ele gostou da coruja. Ele tá segurando ela. Amor, é um fantoche. Ela tá com a mão lá dentro mexendo. Mãe, é um fantoche. Eu sei, mãe. Eu acho que ela é. É um fantoche. Olha lá, ó. Me atormentando com essa coruja, gritando. Olha a situação, agora olha. Só porque o Miguel abraçou e não quis mais. Olha lá, olha lá. Agora é dele, a corujinha, olha lá. Fala pro papai, Miguel. Eu só abracei papai, eu não falei que eu queria. Parece de verdade, olha isso. Hoje, na verdade, a gente não foi na Universal. A gente foi no Island, né? É, mas não é. É o mesmo parque. É separado, não é o mesmo. É, mas é do mesmo grupo, entendeu? É o mesmo, é... Quando você compra, você compra pros dois parques. Aí, a gente não conseguiu fazer os dois parques. Então, aí, a gente conseguiu trocar pra gente vir amanhã. Então, amanhã que é dia da Universal. Gente, não achei a orelha, a língua que meu sobrinho viu no vídeo. Não sei o que vou fazer. A única coisa que ele me pediu foi esses brinquedos que ele viu. O vídeo do Felipe Neto, Lucas Neto, não sei. Ele me mandou o print. Olha a coruja onde tá. Na montanha russa, eu achei que eu ia ficar morrendo de medo da montanha russa, mas foi muito tranquilo. Eu fui sozinha no carrinho e eu tava falando pra ele. Eu não senti medo, porque aquele negócio prende muito bem. E eles confirmam umas três vezes, né? Não, e assim... Se tá fechado e não... Mas é louca, 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 louca. Ela sai de lá, ela dá uns... A saída dela é como se o Hulk pegasse o carrinho e empurrasse, entendeu, gente? Ah, eu não sabia. Por isso que você escuta o Hulk gritar. Você não escuta o Hulk gritar? Eu não. Você acha que eu escuto aí alguma coisa? Tampou até meu ouvido. O Hulk, ele pega... Muito legal. Meu Deus, essa coruja agora. É que ela tava dormindo, gente. Ele tinha colocado a coruja aqui, ó. Ela tava dormindo. E aí depois, é a hora que você acha que tá acabando, que você fala, ufa, começa de novo. Esse é um dos... Acho que tem que ser o primeiro parque, se você tiver vindo pra cá. E tem que ir, acho que dois dias nele. Nossa. Não, tem que ir dois dias, né? Muito legal. A gente ia de novo na do Hulk, só que daí a gente ficou com medo, porque o parque já tava fechando. A fila tava com 20 minutos, então a gente já tinha usado o nosso Express Pass. E vale muito a pena comprar. Não, tem que ir comprar. Tem que comprar esse negócio, porque aí você consegue aproveitar o parque inteiro. E você pode usar à vontade, não à vontade. Você pode usar em todos os brinquedos, uma vez. Olha isso, gente. Vê se eu posso com isso. Ela é minha companheira do vídeo agora, gente. Ela vai estar sempre presente, tá?